Fala galera, beleza? Amor é o dinheiro na área, trazendo uma notícia bem legal aqui, pós notícias ruins da Oi, né? Então, você já viu o vídeo de bom dia lá da Oi, e agora eu vi essa notícia aqui, comentário lá no Telegram e resolvi trazer pra todo mundo aqui do canal. Antes de mais nada, gostaria de agradecer aqui os 9.250 inscritos do canal, rumo a 10.000. Tá o mestre que fez a vinheta do canal aqui, tá na descrição, tá o Rafa, tá aqui, se você quiser entrar em contato com ele pra falar sobre algum design, o cara é fera, olha só o trabalho profissional dele que ele fez na abertura do canal. Botão seja membro aqui pra vocês darem uma olhada e vir a ser membro do canal aqui, que traz alguns benefícios. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo, vai ter um botão de se inscrever, ativar o sininho, comentar, compartilhar, entrar no meu Telegram e os links do que eu mostro sempre estão na descrição e as redes sociais também estão aqui embaixo, tá? Então, bora rapidinho, vídeo rápido, pra notícia. Oi e a AGU se aproximam de acordo para reduzir dívida bilionária da Tele, tá? Bem legal essa notícia, presta atenção. Representantes da Oi e da Advocacia Geral da União, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, estão na reta final das negociações que permitirão cortar pela metade a dívida pública de 13 bilhões da operadora. O valor se refere a mais de mil multas aplicadas pela Anatel sobre a companhia, né? Ou seja, tá aí, o que um estado inchado não faz, um órgão regulador, né? Então, tá aí, regulamentado, mercado difícil, de muita burocracia pra entrar, então tá aí a Anatel, mais uma vez, mais de mil multas, tá? Não vou entrar em mérito se é bom ou não, mas mais de mil multas não faz sentido, né, galera? Não faz sentido, tá bom? Ao longo da última década. A coluna apurou que a avaliação do mérito do acordo já tem parecer favorável dos servidores da AGU, bem como do Ministério das Comunicações, que também participa do processo. Agora faltam somente os ajustes finais e a redação dos termos, que devem levar entre 30 e 60 dias. Então, saindo notícias boas sobre isso, dentro de 30 e 60 dias, a gente deve ter uma subida na cotação, graças a boas notícias, tá? Novas regras, o plano de recuperação judicial da Oi reformulado e aprovado pelos credores neste mês, que teve, inclusive, o apoio da Anatel como credor, não como órgão regulador, estabeleceu que a dívida de 3 bilhões será tratada sob as condições da Lei 13.988, que entrou em vigor em abril, tá? Então, barra 2020 aqui. O novo texto permite à união e às suas autarquias, como a Anatel, flexibilizar o pagamento de dívidas consideradas irrecuperáveis ou de difícil recuperação, caso dos valores a receber da Oi. A perder de vista, a mudança permitirá a Ateli dividir o pagamento em 84 prestações mensais com 6 meses de carência, ou seja, 90 meses aqui, para início da quitação de desconto de 50% nos juros e encargos, preservando o valor do principal. Com isso, a dívida deve cair para algo perto de 7 bilhões. A primeira versão do plano prevê o pagamento dessa dívida ao longo de 20 anos, tá? Então, encurtou um pouquinho o período, mas vai dividir a dívida pela metade, praticamente. O que dizem? O Ministério das Comunicações disse que não possui informações sobre o andamento de negociações entre a Oi e a AGU, e que a proposta ainda não foi submetida para análise do chefe da pasta. A Oi informou que não irá comentar, a AGU não respondeu até a publicação desta nota. Então, tá aí. Notícia que parece ser boa, tá? Vamos ver como é que o mercado vai interpretar. Mas, por enquanto, é só um boato, ainda não saiu nada. Precisa ter aquela formalização, sempre tem que esperar as formalizações acontecerem, e aí sim pode ajudar a cotação da nossa UBR3 ou UBR4 a subir, tá? Vídeo rápido, não vou falar de gráfico aqui nesse vídeo. Se você não viu, assiste o anterior aí, bom dia com a Oi. E aí você vai ver um pouquinho de gráfico lá, e uma resenha sobre aluguéis também, beleza? Volta aí um vídeo no canal. Fora isso, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, comenta e compartilha, me segue nas redes sociais, entra lá no Telegram, e tamo junto até o próximo vídeo. Um abraço a todos e bom dia.